Música Bom dia! Hoje é segunda, vamos conversar na segunda-feira porque tem uma semana cheia de realizações, de coisas boas, de sonhos realizados, de empregos, uma semana maravilhosa para todos vocês, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade, a gente já começa a segunda com muito sertanejo, aumenta o som! É, é, isso aí, 11 horas em ponto, já estamos aqui aguardando pela sua ligação, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952, sabe por onde você pode falar com a gente também? Sabe por onde você também pode mandar seu vídeo, sua foto? Pelo nosso WhatsApp, nosso WhatsApp está conectado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro, manda seu vídeo, manda sua foto, que a gente está aqui esperando pela sua ligação, esperando pelo seu vídeo, pela sua reclamação, hoje é segunda, hoje tem beijo para mandar, porque tem aniversário antes do dia, sabe quem está fazendo aniversário hoje? Sabe quem está fazendo? Mariana Rocha! Cadê foto? Marizinha! Feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade, muitas realizações, Mariana Rocha, que é nossa repórter e apresentadora do nosso jornal em tempo, você está vendo aí, várias poses! Feliz aniversário, muita alegria para você, muitos sonhos realizados. Hoje também é aniversário da minha querida Neidinha, Neide! De quem mais? A Juba da OPEC também está fazendo aniversário! Juba! Feliz aniversário, muita alegria, que você tenha muitos brigadeiros na sua vida, muito bolo de chocolate, muito Lulu, olha aí toda gata na formatura! Eu quero ver se não vai cair nem uma foto dela com o Luiz! Não, Vieira e o Cachorro, cadê a foto dela com o Luiz? Não vai ter? Esse não é o Luiz, gente! Por favor, não façamos isso com o Luiz! Luluzinho, um grande beijo para você, feliz aniversário! Opa! Gente, o que é isso? Manda um beijo também para a minha querida Neidinha! Neide, parabéns! Feliz aniversário, não liguei para você, não te mandei beijos, porque a gente tem um programa ao vivo para eu te mandar beijos para você, né? Para mandar beijos para você, um grande beijo para a Neidinha, que também está fazendo aniversário hoje! O que é que a gente tem? Nessa segunda-feira cheia de aniversários, nós temos o nosso agora premiado, que é o Bolo da Vovó Tereza! Você vai ligar, 3307-3950, na hora que eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer o quê? Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus! O quê? Repita! É, Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus, esse é o nosso agora premiado de hoje, que traz um super bolo nega maluca para você, que é um bolo de chocolate delicioso! 3307-3951, 3307-3952, é o nosso telefone para você manter contato! Tem ligação do telespectador já? Ah não, é o Elias, né? Olha, lembrando você que tem do outro lado, que você vai ligar, eu pensei que era o Elias que estava no telefone! Não é, o Elias é da nossa produção, que está ali do lado de Ivan Nascimento, e é ele que vai receber a sua ligação hoje! Quando você ligar, você vai dizer, Elias, quero falar com a Márcia, que eu tenho uma reclamação para fazer! Fica à vontade, porque o Elias está te recebendo! Vamos para os destaques do nosso programa da comunidade de hoje? Fica ligado que hoje é segunda-feira, a gente traz a nossa ronda policial, um homem de 57 anos, suspeito de matar um PM no ano passado, foi encontrado morto dentro da própria casa! Olha aí o que você está acompanhando esse destaque de polícia, que a gente vai trazer para você durante o programa de hoje! Foi encontrado morto, a polícia investiga o caso, não sabe ainda quais foram as circunstâncias desse crime, mas a gente vai acompanhar junto com você, que está aí do outro lado! Vamos trazer também notícias de trânsito! Durante a madrugada, um homem morreu depois de colidir com um carro na Compensa, zona oeste da capital! É destaque de trânsito para você que tem do outro lado? Lembrando que o trânsito mata mais do que a Segunda Guerra Mundial! Mata mais do que uma guerra mundial o nosso trânsito! E a gente traz mais um destaque aí, infelizmente, de morte e tem outros! Tem também notícias de Parintis com outro acidente de trânsito, lá em Parintis, que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente! Mais notícias de polícia na ronda policial! Um homem é sequestrado por uma quadrilha e tem o caminhão roubado na tarde de ontem! Os policiais chegaram a trocar tiros com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir! A sagacidade da polícia identificou que o caminhão, esse que você está acompanhando nas imagens aí, estava trafegando de forma suspeita lá pela banda da Compensa! Eles interceptaram o caminhão, trocou tiro com os assaltantes, mas infelizmente os assaltantes conseguiram fugir! Mas o caminhão foi recuperado, é o que importa! Vamos trazer para você no bairro Terra Nova, a zona norte da capital! Os moradores pedem ajuda, porque há anos a rua está sem nenhuma infraestrutura! Lembrando que essa denúncia é do nosso WhatsApp, quem manteve contato conosco foram os moradores lá do Terra Nova! A gente vai trazer para você os destaques na nossa ronda de comunidade! Olha aí o que a gente está trazendo para você! Está no cru, né? A rua está praticamente no cru, a gente vê pouco vestígio aí de asfalto, destruído um barranco que está desmoronando! É por isso que esse barro está todo aí no meio da rua e essa dificuldade que os moradores do Terra Nova enfrentam todos os dias! Tem notícias do interior? Tem! Eu falei para você, tem notícias de Parintins? Um homem de 40 anos morre atropelado quando voltava do trabalho! A condutora do veículo estava supostamente embriagada! Mais uma vez a bebida traz mortes no trânsito! Mais uma vez a bebida traz mortes no trânsito! O que você vai fazer? Vai ligar para a gente 3307-3951 e 3307-3952! Vai fazer mais o que? Vai mandar mensagem pelo nosso WhatsApp 994-21-7147! O programa da comunidade dessa segunda já está começando! E o destaque que a gente traz para você agora foi um homem que foi sequestrado por uma quadrilha e teve o caminhão roubado! Foi na tarde de ontem! Sabe o que aconteceu? Os policiais trocaram tiros com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir! 11 horas e 6 minutos foi a matéria no ar! A vítima foi o motorista Antônio Alexandre, de 36 anos! Ele não quis gravar entrevista, mas durante o registro do boletim de ocorrência, disse que os suspeitos conseguiram o número dele por um anúncio na internet e o contrataram para fazer um serviço de frete por volta das 11 horas da manhã! O assalto foi anunciado assim que Antônio chegou no endereço dado pela quadrilha, uma casa no bairro Tarumã. Pelo menos sete homens fortemente armados levaram esse caminhão baú, enquanto outros integrantes da quadrilha mantinham a vítima presa dentro da residência. Os suspeitos só liberaram Antônio três horas depois. Durante um patrulhamento de rotina no São José, a polícia encontrou o caminhão ainda com os suspeitos. Houve uma troca de tiros, mas eles conseguiram fugir, deixando para trás dois coletes à prova de balas, 128 munições e quatro armas de fogo de uso restrito. Olha só que notícia, né? Aí o caboclo está trabalhando, o homem está trabalhando, está ali tentando ganhar o pão de todos os dias, sustentar a família, e o que acontece? É interceptado por ladrões, por gente que só quer saber de assaltar. Vamos recordar aqui, vamos lembrar do caso do taxista. Um taxista que desapareceu numa segunda e foi encontrado morto na quarta-feira. Ele foi atender também uma corrida, e quando chegou lá, eram ladrões, eram pessoas tentando roubar o táxi dele. Durante o depoimento dos presos, porque eles já foram presos, responsáveis pela morte do taxista, eles chegaram a dizer, olha, ele pediu pela vida, ele não queria morrer não, ele disse, não, me leva o táxi, leva tudo e me deixa vivo. Mas infelizmente, eles não tiveram a decência, a moralidade, o mínimo de caridade de deixar o taxista vivo. Mataram o taxista e o corpo dele foi encontrado na quarta-feira. A sorte desse motorista desse ônibus, desse caminhão, a sorte do motorista desse caminhão, é que ele foi feito, foi sequestrado, foi feito refém, ficou preso na casa por três horas, e os ladrões, os assaltantes, tiveram compaixão e deixaram o homem ir embora. Deixaram o homem ir embora. Eu quero chamar a atenção para o desenho do caminhão. Mostra para mim o desenho do caminhão, vou pedir para o Cristiano separar para mim a imagem. Ontem foi domingo de Ramos, estamos na sexta-feira, estamos na semana da paixão, e olha o desenho do caminhão do homem. Olha que sorte, olha que proteção divina. Olha aí, a imagem do Cristo. Olha só aí para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Talvez tenha isso, essa alergia que o homem deve ser religioso, acredita em Deus e olha aí, olha aí. Esse escapou, infelizmente tem outras pessoas que não escapam, porque Deus não intervém no livre-arbítrio de ninguém, nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer o bem, para fazer o mal, e infelizmente tem muita gente que faz o mal e termina o mal, e nesse caso aqui, graças a Deus, o homem foi liberado. Olha, 11 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda no programa de hoje, viu? Um homem de 57 anos suspeito de matar um policial militar no ano passado, foi encontrado morto dentro da própria casa. Fica ligado que esse é o destaque de polícia que a gente vai trazer no programa da comunidade de hoje. Ele morava no Parque das Laranjeiras, e a vítima apresentava perfurações à faca, no pescoço e no tórax. Quem foi lá acompanhar tudo isso foi o Valdir, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse destaque para você, que está aí do outro lado acompanhando o programa. Então a gente vai trazer aí que circunstâncias levaram a morte desse homem. Quem matou esse homem? Será que foi um encontro amoroso? Será que foi um ladrão? O que será que aconteceu? A polícia está investigando o caso, e a gente vai tentar entender direitinho isso aí, viu? Mas, infelizmente, o domingo começou violento na capital, e um corpo foi encontrado com marcas de tortura no bairro de Flores. Sabe onde? Na zona centro-sul da cidade. São 11 horas e 10 minutos, foi o Alisson Mota que fez essa reportagem do diretor. O Alisson Mota fez a reportagem no domingo, estava de plantão com toda a equipe, e ele traz os destaques para a gente. Roda o VT. Foi por volta das 6 horas da manhã na rua Perimetral Espanha. O vigilante de uma universidade particular que fica nas proximidades encontrou o corpo. Segundo a polícia, a vítima era um homem que aparentava ter entre 20 e 25 anos. Ele estava nesse córrego amarrado e coberto por um lençol. Além disso, os peritos encontraram várias perfurações pelo corpo, inclusive um corte profundo no pescoço. Um morador da área que não quis se identificar, disse ter visto o momento em que suspeitos jogaram a vítima no córrego. Eles estavam no sentido de ir para lá, e eu vindo para cá. Aí eu parei bem ali, eles entraram ali, e eu dei a ré para eu olhar quando eu vi, fizeram um encontro aqui. Por se tratar de um local de difícil acesso, o corpo teve que ser removido pelos bombeiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Olha, pode ter sido um caso de execução. Por quê? Porque tiveram ainda o cuidado de enrolar o homem num edredom e jogá-lo num bueiro. Quando são casos assim, por exemplo, de que a vítima foi morta e está no local onde está, como a gente vai trazer o caso do homem, que foi acusado de ter matado um policial militar no ano passado, ele foi morto dentro de casa, provavelmente a facadas, e lá ficou. Então, a pessoa que teve esse contato, o último contato com esse homem, que provavelmente é o autor dessa morte, não queria ter matado. Chegou lá, de repente desenrolou uma briga, uma confusão. Agora, nesse caso aqui, no caso do Lucas Ellison Taveira, porque foi identificada essa vítima que o Alisson Mota trouxe na reportagem, é o Lucas Ellison Taveira, de 20 anos. 20 anos só e morreu. Pode ter sido um caso aí de acerto de contas, de execução, por causa das características da morte. Ele foi primeiro esfaqueado no pescoço, porque nós sabemos que no pescoço a morte é certa, se for esfaqueado na horta, né, que é essa veia de grosso calibre, essa artéria de grosso calibre que tem no pescoço, normalmente matam assim. Depois enrolaram num edredor o homem, enrolaram num edredor o homem e jogaram no bueiro. E aí a polícia vai tentar identificar com quem, quem era ele, se era usuário de drogas, se devia dinheiro pra alguém, pra tentar identificar quem é o autor da morte do Ellison. É destaque de polícia que o Alisson Mota trouxe pra gente, trabalhou ontem, domingo todo aqui de plantão, na nossa TV. E você que tem do outro lado já fica sabendo que ele morreu, o Ellison, o Ellison, morreu, e agora a polícia vai ter que achar o motivo dessa morte e o autor. É destaque de polícia que a gente trouxe pra você 11 horas e 13 minutos. Vamos trazer também notícias de acidente. Acidente de trânsito, durante a madrugada um homem morreu, depois de colidir com um carro na compensa. Que acidente grave, um acidente grave que tirou a vida desse homem que você tá acompanhando aí nas imagens, ó. Mais um acidente de trânsito. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Trânsito é simples, é muito fácil você ficar vivo no trânsito. É só seguir as leis de trânsito. Não se sabe aí se esse homem tava em alta velocidade, quais foram as circunstâncias, se tava bêbado, se não tava. O que se sabe é que ele estava no trânsito, conduzindo ali a moto dele, olha aí, ó. E acabou morrendo. E tem destaque de trânsito de Manacapuru e de Parintins, também com morte. Você é de Manacapuru que você tá acompanhando as imagens aí, ó. Manacapuru e tem imagens também de Parintins, onde um homem também morreu, atropelado por uma possível condutora bêbada. Olha a falta de cuidado no trânsito. Vamos ver os destaques do nosso jornal de hoje? Você que tá acompanhando aí o programa da comunidade? Nós temos o nosso jornal em tempo de hoje, olha aqui, ó. Nosso jornal em tempo traz de manchete o sarampo. Quatro casos de sarampo já foram confirmados. Outros 27 estão sob investigação pela Fundação Oswaldo Cruz, que tá trazendo pra gente aí os exames, né, dos casos suspeitos. A Fundação Oswaldo Cruz já confirmou que realmente tem quatro casos de sarampo e os cuidados estão redobrados, inclusive com ações do município, que tem que investir em vacina. Lembrando que a gente ainda vai receber, a gente vai receber ainda mais venezuelanos. Já está prevista a entrada no Brasil de mais venezuelanos. E é destaque do nosso jornal de hoje. E você que tá aí do outro lado vai acompanhar essa notícia durante a semana. Sabe por quê? A gente tem que ser caridoso. Nós temos que ter atendimento e atenção com o mundo todo, com as pessoas que passam dificuldades, sim. Mas nós precisamos estar preparados pra isso. Nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde. Então a gente precisa ter esse cuidado aí, porque a gente sabe que a Venezuela é um país que está passando por uma crise terrível, crise política, crise econômica, crise na saúde, porque se não tem condições de manter uma boa economia, de manter uma boa política, também não tem políticas públicas de saúde. E lembrando que no Brasil, no Brasil nós não tínhamos sarampo há 18 anos. Nós recebemos esse ano venezuelanos e haitianos. Não se sabe ainda qual foi a origem desse sarampo. Mas provavelmente deve ter vindo de fora, porque se no Brasil tá todo mundo imunizado, tinha 18 anos que não tinha nenhum caso de sarampo aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado do Amazonas, e aí agora aparece quatro casos e tem que se tomar cuidado. Lembrando que tem vacina. Então a prefeitura já está disponibilizando para todos, pra criança, pra adulto, pra adolescente, vacinação. Então não vacila e corre na UBS pra poder vacinar. Tem Minuto em Tempo hoje, diretor? Vamos chamar o Minuto em Tempo? Daqui a pouco a gente vai chamar o Minuto em Tempo, porque você que compra o seu jornal todos os dias, também pode acompanhar as notícias, olha aqui, olha. Pelo nosso portal, www.entempo.com.br. Política, economia, cultura, tudo isso você acompanha pelo www.entempo.com.br. 11 horas e 16 minutos, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que tem mais ronda policial depois do intervalo. fica ligado que a gente vai trazer comunidade, polícia, entrevista, tudo isso ainda no programa de hoje. A gente vai, mas volta já já.